Não há nada que você me faça Pra que eu te esqueça Você é a maior prova do carinho e do cuidado Desse Deus que te fez pra ser só meu Depois de sonhar com teu sorriso Eu acordei e vi O teu nome estava bem guardado e protegido em Deus pra mim Você é o sonho mais real que Deus me fez viver Gerações futuras vão saber sobre mim e você As muitas águas não podem apagar Nosso amor tem os rios a fogar Onde você estiver é só chamar Eu também vou Meu amor Meu eterno amado Depois de sonhar com teu sorriso Eu acordei e vi O teu nome O teu nome estava bem guardado e protegido em Deus pra mim Você é o sonho mais real Você é o sonho mais real que Deus me fez viver Gerações futuras Mas vão saber sobre mim e você Mas vão saber sobre mim e você O amor Meu amor Meu eterno amado Corre Corre na tua direção 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 Meu amor, meu eterno, meu eterno namorado Meu grande amor, meu grande amor Meu eterno namorado Meu eterno namorado